Se quiser chegar na excelência, tu precisa urgentemente começar com o primeiro degrau. O primeiro degrau é acreditar em ti mesmo. Oportunidade é ver e fazer o que os outros não estão vendo e não estão fazendo. O problema é uma grande oportunidade. Muitas vezes a oportunidade está disfarçada de problema. Para tu tomares decisão, é necessário tu ter instrumentos que te gerem informação e mais do que isso, informações atualizadas. Concorda comigo?